Olha a tapioca! Olha a tapioca! Começar o negócio com um milhão teria sido bem mais fácil, mas Dona Raimunda só tinha um real, o que pra muita gente é troco, pra ela era uma pequena fortuna. Às vezes tinha só um feijão, um arroz, às vezes não tinha merenda pra essas crianças comer. Quando se viu com apenas um real nas mãos e muita necessidade em casa, Dona Raimunda resolveu apostar numa receita que aprendeu com os pais. Com o dinheiro comprou goma, a massa usada para fazer tapioca, um vizinho deu os cocos. Ela preparou tudo e com 25 tapiocas começou o negócio. Ela voltou pra casa com menos de 10 reais e uma pergunta, o que fazer para esse dinheirinho render? A produção foi aumentando, as encomendas também. O primeiro grande cliente foi o dono da padaria do bairro, na periferia de Fortaleza. Eu nasci com 10 tapiocas. Aí foi aumentando. De 10 passou pra 15, de 15 passou pra 20, de 20 passou pra 30, de 40 passou pra 50. Ela deixa de manga, não for tarde, 5 horas, passa a cobrar. Você nunca ficou devendo? Não, não. Pode não, né? Ela não deixa? Não deixa. Já não faltava comida em casa e Dona Raimunda até pensou em fazer uma pequena extravagância. Comprar um vestido novo. Quando eu cheguei lá na loja, olhava pros tecidos, olhava pros vestidos. Eu digo, não, não dá certo. Foi o espírito de empreendedora que falou mais alto. Mandei muitas lojas. Muitas. Mas não comprou vestido? Não. Não comprei vestido. Com o pessoal, peço pra me trabalhar. Como pra fazer tapioca? Vamos fazer tapioca. Com os novos equipamentos, a produção se multiplicou. A família, que não botava fé no negócio, passou a acreditar. Ela, o marido e os filhos montaram uma cozinha maior em casa para fazer as tapioca. Eu faço R$ 3,50, R$ 4,00. Todo dia? Quase todo dia. Os valores ainda são pequenos. Um real investimento que Dona Raimunda fez no começo é que vale hoje a três tapiocas menores. Essas outras custam R$ 0,40 cada. Mas foi assim, de moeda em moeda, de real em real, que ela conseguiu formar um pequeno patrimônio. Reformou a casa onde mora e construiu outros quatro imóveis para alugar, na periferia de Fortaleza. Pra mim é um castelo que eu tenho, um futuro que eu tenho na minha vida e, aliás, o futuro do meu filho mais tarde, né? Sete anos depois, Dona Raimunda sabe que deve manter o ritmo de trabalho. Levanta de madrugada todos os dias. Quando termina de fazer as centenas de tapioca, ainda tem fôlego para entregar o café da manhã. Ela vende nas ruas, de porta em porta. O sabor do coco, que é muito, bem macia, é ótimo. Todo dia de manhã, quando ela passa, ela vem gritando, a gente já sabe que é ela. E compra? Compra sempre. Histórias como a de Dona Raimunda se refletem nas estadias. E pray! O sabor do coco é fricáis!